Oi, gente! Olá, pessoal! Eu sou a Dayana Perrotti e eu sou o Renan Perrotti e nós somos do canal Direito na Real. Puxa a vinheta. Não tem mais? Então solta a vinheta. Nós estamos hoje com a participação especial da nossa convidada ilustre, Dayana Perrotti, que hoje ela resolveu dar o ar da graça. Não? Davi tá na escola, né, gente? E ela tá aqui assim. Segundo dia de aula, né? Falei, vamos gravar não no meu celular, não, porque eu não vou pôr o em modo avião ele, porque se me ligarem da escola... Eu preciso atender. É assim. Parece óbvio, você não pôs em modo avião, não, né? Não, não pôs em modo avião. Então tá. Então se alguém ligar, esse vídeo será interrompido automaticamente, né? Tipo assim, Jornal Nacional, tananana, né? Então vamos ao que importa. Se você quer saber sobre ser um cidadão europeu, quais são os benefícios que traz pra você ser um cidadão europeu, né? Porque esse é o tema do vídeo, é o que tava na Thumbnail, né? Então você vai saber o que é ser um cidadão europeu. Antes de qualquer coisa, o que a pessoa tem que fazer? Se inscreve no canal, deixa o seu curtir, ativa o sininho, deixa um comentário, compartilha com os amiguinhos. Muito bem! É muito bom isso, porque ajuda o nosso canal. Quanto mais visualizações tem, mais feliz a gente fica, né? Mais dinheirinho o YouTube manda pra gente, mais curtidinhas dão, mais automaticamente vai tudo muito, muito feliz. E se você se endereça por tantos assuntos aqui de Portugal sobre os direitos, quanto mais você curte os nossos vídeos, mais o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e mais notificações você recebe quando tiver vídeo novo aqui no canal. E automaticamente, aqueles amiguinhos que ainda não conhecem o nosso canal, o YouTube começa a levantar os nossos vídeos para que eles comecem a conhecer o nosso canal e, assim como vocês, serem felizes para sempre. Levar! Nossa! Nossa, que bonito isso, né? Isso, pra levar mais informações pra quem tem interesse sobre esse assunto. Então, assim, se você tem a possibilidade de se tornar um cidadão europeu e tá pensando, mas por que que eu quero entrar nesse processo? Por que que eu vou me dar esse trabalho? A gente vai contar pra vocês um pouco dos motivos e dos benefícios de ser um cidadão europeu. Vamos falar, assim, basicamente de duas nacionalidades. A italiana e a portuguesa. Isso. Qual é um... Por que que eu quero ser um cidadão europeu? Qual que é a primeira coisa que te vem à mente quando você fala assim, eu vou ser um cidadão europeu? O que que me... Quais são as portas que te abram? Viajar a Europa toda, livremente, de boina. Sem... Sem passaporte, sem encheção de saco, sem visto, sem nada. Simplesmente, ah, eu quero ir de carro. Pega seu carro e vai. Ah, eu quero ir de avião. Pega seu avião e vai. Você tem livre acesso a todos os países, todos os países da União Europeia. Todos. Ah, eu quero ir pra França amanhã. Eu acordei. Você vai. Paris, Roma, né? As grandes capitais da arte. Aqui o Porto, né? Se você vai ter cidadania portuguesa, você vai poder entrar aqui no Porto. Amsterdã. Tudo, gente. A União Europeia toda. É muito grande. E tem muita coisa linda pra conhecer. Essa é uma vantagem. A segunda vantagem. Não precisa de visto pros Estados Unidos, na América e nem para o Canadá. Isso. Quem tem uma cidadania europeia, não precisa. Sabe o visto? Aquela chatice que a gente tem no Brasil quando a gente quer ir pra Disney? Eu nunca fui, mas vou. E não vou precisar de visto. Você foi pra Disney, sim. Disney é aqui. Eu quero ir lá na de Orlando. Ah. Nessa que eu tô falando, né? Que no Brasil a gente precisa ir do visto. Sendo um cidadão europeu, não precisa desse visto mais. É isso mesmo. E isso te ajuda em alguma coisa? A mim, sim. Pra quem é brasileiro, sabe a burocracia que é quando você quer um visto pros Estados Unidos. O tempo que você perde, o gasto que você tem, a esperança que às vezes é frustrada. É. Porque não comprovou. O risco que você corre. Então, assim, ah, é mais fácil. Eu conheço muitas pessoas que desistiram, né? Vieram pra Europa, se estabilizaram na Europa, pra depois conhecer Nova Iorque. Essa é um passo bem, né? O que mais, amor? O que mais? Deixa eu pensar. Pode trabalhar em toda a União Europeia. Não é só turistar, né? Você entrou na Europa, você não pode... Não é só turistar pela toda a União Europeia. Você pode trabalhar, não é isso? Amanhã, depois, eu cansei de, ah, eu tô aqui em Porto, não gosto mais de Portugal, eu vou trabalhar na Itália. Você vai. Assim como o italiano vem pra cá, assim como o holandês vem pra cá. Os franceses. Os franceses, assim, você tem, é assim, vou falar de uma forma grosseira, mas você tem um paizão, que é a União Europeia, pra você fazer... Isso, você abre as portas da União Europeia toda. Não é assim, ah, eu vou fazer minha cidadania portuguesa, abrir as portas de Portugal. Não, você abre as portas da União Europeia a partir do momento em que você se torna cidadão europeu. Amanhã, depois, quer morar na Itália? Vai. Ah, e não é só trabalhar, não, você vai morar. Ou seja, aumenta o leque de possibilidades, né? Se você pensa, se você tem hoje o Brasil, aí você pensa, agora eu vou ter Portugal. E você aumenta de Portugal ainda pra todos os outros países que englobam a União Europeia. É isso, você vai ter, assim, uma Européia de vantagens, né? É uma Europa de vantagens. É esse marketing. É, olha, é bom esse marketing, né? Tem uma Europa de vantagens. E agora tem o benefício, né? Que a gente não precisa mais aturar os ingleses que eles saíram fora da União Europeia. Então, já não... Não sei se isso é bom, se isso é ruim. Você já foram pra Inglaterra? É lindo. É lindo, é maravilhoso. Quantos chutes a gente tomou nas escadas rolantes? E é engraçado... Eu tomei. E vem um sorry, porque, primeiro, você não sabe o lado certo de ficar. Ah, você acabou de sair de um país normal, né? Que as pessoas ficam da esquerda pra direita, né? Lá é tudo invertido. Então, a mão é invertida. Quantas vezes nós tentamos morrer? A gente se confunde muitas vezes. Mas vale muito a pena. Vale. Mesmo assim. É lindo. Agora, como é que vai ficar pra quem é Itália? Não sei. Não sei ainda. Tá tudo muito louco. Não é tema desse vídeo. Isso é pra um outro vídeo. É o Brexit. Mas se você quer saber, deixa aqui nos comentários que a gente pode trazer essa informação pra você. Porque vai que o seu sonho é vir pra Europa e conhecer o Reino Unido. No Reino Unido, né? A Irlanda do Norte continua na União Europeia. Isso. Então, a Inglaterra. A Inglaterra em si. A Irlanda é outra Irlanda. Isso. Tem uma saídinha. Eu acho que eles voltam. Eles voltam. É que o... Ainda continua sendo muitos países. Ainda continua sendo uma Europa de vantagem. Tem Espanha, que é linda. França. Holanda. Itália. Eu não sei a lista. Eu vou começar. É. Pois é. Colônia, Alemanha. E fala, ai, você esqueceu. Tem um monte. Um monte de países. Amanhã que ia acordar na Alemanha, você acorda na Alemanha. Vai, né? Junto. Ai, eu sou um cidadão europeu e quero morar em Portugal. Ótimo. Você pode. Lembra? O que serve de português pra fora, serve pro de fora e vem pra dentro. Isso. Basta que seja feito um pedido na Câmara, faça, né? É tipo um pedido de residência. É muito mais simples do que o processo do brasileiro que vem pra cá. Tem nada a ver, né? É muito diferente. E a grupo familiar? A grupo familiar, né? Ah, eu tenho direito à nacionalidade. É. A sua nacionalidade passa pros seus filhos a partir do momento que você adquiriu. Isso. Isso é muito importante. Adquiriu não, né? A adquirida é que não passa. Você atribuiu a nacionalidade pra você. Você é português desde o início, né? Desde o nascimento você é português. Então, os seus filhos são portugueses. Isso. Você consegue passar pras crianças já. Então, é a de sanguíneas. Como a italiana também. Você consegue, né? Ultrapassar a sua barreira e ir pra o filho, pro descendente. E isso acarreta o quê? Ah, a minha esposa não é ainda portuguesa. E já estamos tratando disso. Não estamos nada. Já estamos. Já preenchi os documentos. Você pediu minha certidão lá no Brasil já? Vamos... A voz chegada. Momento DR. É, a certidão tem que ser por um procurador, senhor, no Brasil. Você pode pedir daqui também pra... Bom, já, já... Já, já tô refazendo. Eu tentei. Meu doutor. Eu tentei, não deu certo. Vou tentar, então. Eu vou providenciar isso essa semana, minha querida. E, possivelmente, até o final da próxima semana, teremos dando entrada na sua nacionalidade portuguesa. Dei testemunhas agora. A pessoa vem... É assim. É assim. Tá certo. Pode ficar tranquila aqui, senhor. Tá bom. Já tô tranquilíssima. Vou fazer outro vídeo depois, né? Pra não ficar achados daqui de como adquirir conja, adquirir nacionalidade portuguesa. Aquele negócio todo. Bom, mas esses são os benefícios. E qualquer dúvida, se você tem dúvida sobre a sua nacionalidade, entre em contato com a gente. Se você tinha dúvidas sobre adquirir ou não, esperamos ter ajudado. Sim. É legal. É bacana, né? Abre uma Europa de oportunidades pra você. Você tendo uma nacionalidade europeia, você pode trabalhar em qualquer lugar. Você pode morar em qualquer lugar. E ainda tem os braços, né? Vamos chamar os Estados Unidos de braço. Que vai, eu quero ir pros Estados Unidos. Você tem essa possibilidade, porque o passaporte português é um dos passaportes... Mas é o visto de turista, né? Isso. Não pode ir... Não entra pros Estados Unidos como se fosse na União Europeia, né? Não. Você não precisa do visto de turista. Assim, é muito menos burocracia. Tá? O passaporte português é um dos passaportes mais fortes do mundo. É um dos passaportes que mais portas se abre. Então, é uma infinidade de possibilidades. Pessoal, pra esse vídeo não ficar muito grande e chato, né? Vamos cortar ele por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema. A doutora Dayana vai fazer a capa desse vídeo, que é as melhores capas quando eu faço. Não é aquelas capas, né? Mas as capas, se você ver as thumblines mais bonitinhas, realmente não fui eu que fiz. Então, a doutora Dayana vai fazer, né, doutora? O que mais? Se eu conseguir... Se eu conseguir... Se eu tiver tempo, disposição... Agora ela tá assim, agora ela tá desse jeito, gente. Então, comenta aqui embaixo, compartilha com os amiguinhos. Não esquece de se inscrever no canal. O que mais? Deixar o seu like e ativar o sininho. Fora isso, que você pode fazer o que você quiser depois disso tudo. Nesse tempo que eu tô falando... Então, não pode dar o dislike. É, o dislike é besteira. Não precisa, a gente não gosta. Fica triste. Quando vê o dislike lá, eu fico triste. Fica nada. Fica nada. Mas eu gosto mais do like. É. Tá bem? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e aguardem o próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. Até mais.